Ei, 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 inscritos, Telpes Droidzão, aqui, aqui, galerosa, eu falei, aqui, aqui, um moço, galerosa, já chega, chega dando um laicão, mano, me ajuda aí, parceiro, acho que, acho que não, acho que não, parceiro, é, certeza absoluta agora, que o canalzão de Rukoi vai voltar a todo o Vapos, a todo o Vapos, vou postar videozinho de PVP, aliás, quem quiser gravar um PVP com a gente aí, ó, já pode comentar, mano, não importa o seu level, vamos gerar conteúdo, vamos botar aí o bagulho pra acontecer mesmo, tá ligado, o fela da, é, família, o Chazão aqui tava meio aposentado, certo, mano, mas o Telpes Youtube ainda continua aqui, mano, tá sim evoluindo, evoluindo assim, tava paradão, né, porque a gente tá com outros projetos aí, mas, é, vamos sim, super meter Rukoi online, pra vocês, tá, bicho, então, tropa, peço na humilde, tá, na humilda, parceiro, fortalece no like, compartilha, fala aí pra galera, que o canal do Telpes Cabuloso, ó, ser lendário, está voltando, tá, quem é? O The Best of the People, of the Kings, of the World, o ex-top global, duas vezes, repito, duas vezes, ó, fela da, duas vezes, o que é esse filho do ganso? Você acha isso pouco? Oh, meeeem! Não, não é pouco não, parceiro, então, bicho, vamos voltar, que servidor eu tô, viado, que tal um lag da pílula? Ah, Norte América, vamos para servidor BR, irmão, vamos subir para servidor BR, mano, doble, experson, actived, tá, tá rolando doble, experson, actived aí, mano, nem sabia que tava rolando doble, tá, Sei nem que dia começou, se pau, já é o último dia, tava nem ligado, tava rolando doble, vou até arruxar uns levelzinhos daqui a pouco, né, vai meter aqueles levelzão insano, mas, é isso mesmo, família, vai sim, super rolar, é, lives de Rucói Online aí pra vocês novamente, tá bom? Então, bicho, já super compartilha, tropa, tá? Ei, me ajuda que eu te ajudo, tá? Vamos fazer aqui sorteios de cacais, sim, vai também ter aí um... Não posso comentar agora, né, mas eu vou trazer um tipo de conteúdo aí, que a galera do Rucói vai sim gostar, parada nova, hein? É, novidades em breve, quem quer ficar ligadão aí no nosso conteúdo, parceiro, já ativa aí as notificações, tá bom, MyFamilies? Pode ir pá, pode ir pá, super tamo junto ou nem? Ah, super tamo, né, velho? Super tamo, né, velho? Então, família, é nóis demais, tá? O canalzão vai voltar com tudo aí, vou aproveitar essa double XP, tá? Aliás, já comenta aí quantos levels você já upou nessa double, já comenta aí quantos levels você já upou nessa double, deixa eu ver se tu realmente tá insano dos deuses agressivo, tá? Vou mostrar minhas skills, se a gente bater uma metinha massa de like aí, mano, se pá, 200 likeão? Não, vou botar menos, vou botar menos que o canal não tá engajado, o canal ainda tá meio paia, não é verdade? Vamos de... 150 likezão aí, só pra fortalecer, meu amor? É jóia? É nóis demais ou não é? Super é, né, velho? Super é, né, velho? Deixa eu ver bem aqui... Mano, já comenta pra mim aí que dia começou essa double XP, né, que eu simplesmente entrei no jogo hoje, tá? Eu tava uns 10 dias sem entrar no jogo, até porque não tinha como mais olhar, eu ia pedir pra olhar no site, Mas agora não dá mais pra ver, né, velho? Mas... Mano, o double XP, GMZ tá na ativa, tá ligado? Vai ter Hallorings, vai ter evento de Hallorings aí também, então é o posto cabuloso, o The Best vai super aproveitar E é nóis demais, então, galerosa, super tamo junto, tá? SZ pra vocês e... One, two, three, four... Four... Fui! One, two, three, four, fui! One, two, three, four, fui! E eu fui! Um beijo, um abraço e... É isso! E aí